Somos uma imensa maioria de pessoas aqui na cidade do Porto, no distrito do Porto, que não aceita, que não tolera os crimes racistas, os crimes xenófobos e este tipo de agressão. Muito importante este momento, estarmos aqui todos e todas juntas a manifestar a solidariedade com algo que está a acontecer nas últimas noites na cidade do Porto e que deve preocupar a todos. É completamente absurdo, invocando uma suposta luta pela segurança, provocar a insegurança e a agressão. Quem cometeu um crime foi quem invadiu uma casa e agrediu a bastonada com cidadãos novos. Esses são os criminosos, esses são os que têm de ser pedidos, pedidos pela polícia e pagar pelo crime que cometeram. Como nós sabemos, a violência racista e xenófobo, a pé de apenas um defeito de patoar, e o clima social, político, não pode ser convidante com isso. Temos tantos aqui para censurar essa associação de vida. Não podemos vacilar naquilo que toca à não aceitação da violência contra pessoas imigrantes na cidade. A cidade do Porto é uma cidade de acolhimento das pessoas e não de atitudes como estas, não descurando aquilo que é o que se vive por parte de quem mora nestes territórios e que precisa que o município, nomeadamente, tenha uma resposta que garanta direitos humanos, que garanta direitos a todas as pessoas, independente de serem as pessoas que cá vivem ou as pessoas que cá passaram a morar, que chegaram e que merecem ser acolhidas. Quero acreditar que somos uma imensa maioria pelos direitos humanos, então nós temos que combater o racismo que existe, que ainda persiste nas escolas, que ainda persiste nas narrativas coloniais, como aqui foi dito, nos programas escolares, que ainda persiste na dificuldade que tantos cidadãos que vivem aqui em Portugal tenham para ter acesso à sua cidadania, aos seus documentos de residência. Tantos que são condenados à informalidade e à clandestinidade. Tantos que não têm acesso a um rendimento, que não têm acesso à habitação. O problema da habitação é um problema que nos une. Todos nós sentimos o problema da habitação e não são os imigrantes que são culpados do problema da habitação, é especulação imobiliária, é ausência de políticas públicas de habitação, é uma cidade em breve ao capitalismo financeiro e à especulação. No programa do atual governo existem duas vezes, eu contei bem, duas vezes a palavra racismo. Isto não é aceitável que nós vivamos num mundo onde o racismo é uma realidade, é um problema estrutural, está mais do que detetado e nós continuamos a viver numa sociedade onde o racismo é negado e onde as consequências efetivas necessárias para o desmontar não são aplicadas. Todos os residentes do Porto têm os mesmos direitos. Não interessa de onde venham, não interessa como se chamam, não interessa a religião que têm, não interessa a cor da pele que têm, não interessa a sua origem nacional. Quem vive aqui tem os mesmos direitos, tem exatamente os mesmos direitos. Toda a gente tem o direito a estar na rua sem medo, toda a gente tem o direito a viver sem medo. Assim como toda a gente deve ser direito a um emprego e que nós somos contra o racismo e contra a violência, então temos que ser também contra a exploração do trabalho dos trabalhadores migrantes. Nós estamos juntos, a cada ataque nós teremos muito mais, reagiremos exigindo justiça e manifestando a nossa solidariedade. Nós irmos hoje para a rua, reagirmos no próprio dia em relação a estes acontecimentos, mostra que o Porto é uma cidade que tem e que sabe acolher as pessoas, que nós temos orgulho num Porto multicultural, num Porto de toda a gente, num Porto de todos os trabalhadores, de todas as nacionalidades, de todas as línguas. Nós queremos que o Porto de toda a gente, todos somos nascidos. Sei que o meu sangue é vermelho, igual do que o sangue das minhas irmãs árabes, das minhas irmãs latinas, das minhas irmãs africanas, até das minhas irmãs europeias. Igual de vermelho do que o sangue do fascista que não nos compreende e que nos odia. Obrigada. 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 Obrigada.